E aí, molecada, Stony Heart mais uma vez aí, vamos jogar agora um pouquinho no Manor! E aí, a gente começa, com a pilantragem no Demo Humano, provavelmente o cara não vai cair, eu duvido que o cara vai cair nisso de novo, nossa mano, essa pipe quase voa na minha cara, brother, acho que eu vou matar aquele médico, E aí, você vai pular em mim, tá bom, carrega, 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 carrega! Carrega, 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 carrega! Ah, boa! Sai da frente, caralho! Aê, aê, cadê os caras? Vai, opa, não, tá de boa os caras! Ó, vê os caras andando, velho, como o da Air, mano! Os caras já me viram aqui, deixa eu ajudar o ponto ali, gordo? Não! Pega a vida! Pronto! 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 Vamos sair daqui, vamos ficar avançado um pouco! Cronto! Tronto! Merda, merda, fudeu! Arras, os caras refletirem nos meus hockettcher, vem! Já era Os caras refletindo meus rockets Gustavo Hurtado Olha o game original A gente vai perder? Será, mano? Os caras com medo De enfiar o cara lá no ponto Não, olha lá Prepare to respawn Fala pra mim, olha os caras Perderam tudo já aqui Vai, mano Filho da puta, mano, pula no ponto Mano, esses caras Olha lá Aê Pulo sozinho no ponto e defendo essa merda Ainda é 22 segundos de respawn Ah, e aí, mano? Como é que vocês estão? Tô jogando direito aqui, ó Breakbox 3.500 kills Breakbox Só porque eu pulo e defendo a merda do ponto Demora, mano, mil anos pra nascer Mas eu prefiro assim É mais equilibrado, mano Bom, agora vamos lá Fala que nem médico tem, velho Não, não, não Não, não Poxa Alguém me ajuda lá e te bate Alguém Tô tão preto Eu não te me ajuda, meu menino Nossa, tô meio flechado Fudeu Nossa Boa Boa Vamos lá Espera os caras atacarem, né, velho Ó Os gordinhos É minha impressão eu não vi um demo ali Você vai me carregar Ah, o cara morreu Pensei que ele ia Olha essas flechas voando aqui Ah Me gritou, velho Olha que sujo, mano E 16 segundos de respawn É por isso que eu falo, mano Joga assim É bem melhor, mano É bem melhor Ó a merda, ó a merda Sai daí, cunha Agora pega esse médico Pronto Não, por lá Vai Merda, errei Não, não Não, não, não Entra, entra, entra Ah, mano Mil críticos Ah, ali eu tinha que ter uma 100 Trunk filha da puta, velho Por isso, mano Mas o cara não olha pra trás também É foda Vamos lá, vai Eu paro na porra da lâmpada, mano 20 segundos de respawn de novo Vamos ver como é que tá Os caras aqui Esse registro aí é mestre, hein, dos tiros É o desespero, mano É o desespero, cara Que loucura É o desespero É o desespero, cara É o desespero, cara O cara tá em cima, ó, que bosta GG 24 pontinhos 24 pontinhos Isso aí, molecada Espero que vocês tenham gostado Abraço Muaah Muaah Tchau Tchau